Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria, e agora a vereadora eleita. Bom, eu não sei se eu já falo vereadora eleita, bom dia, o presidente do Sinted, bom dia. Seja bem-vinda, Maria Diogo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos do grupo RCN News, um bom dia especial aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação e um bom dia à nossa população traslagoense. E aqui na sua frente está a Maria Diogo ainda, presidente do Sinted, porque o nosso mandato vence em junho de 2026, e vereadora eleita, não empoçada ainda, em Três Lagoas, muito feliz, muito orgulhosa de ter conseguido chegar até aqui, e nem nos meus sonhos lá atrás, mais vãos, eu nunca pensei, nunca imaginei que eu pudesse chegar num cargo de representatividade tão alto no nosso município de Três Lagoas. Você foi eleita com quantos votos, Maria Diogo? 930 votos. 930, você foi eleita pelo PT, é a primeira vez que você disputa uma eleição, o que levou, Maria Diogo, você colocar o seu nome, é disputar uma eleição em Três Lagoas? Primeiro, você fez uma pergunta que engloba duas coisas. Fui eleita pelo PT, e eu estou sentindo um orgulho muito grande, porque há quanto tempo nós não temos uma representatividade do PT na nossa Câmara Municipal, se não me engano, há 16 ou 17 anos. Então, voltar a ter espaço na Câmara Municipal como representante do PT, Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, para mim é, assim, fundamental, porque numa cidade como a nossa, onde a gente sabe que é uma cidade dominada pelo Centrão, pelos bolsonaristas, é um espaço onde a gente vai ter para colocar, de fato, o que a gente pensa e para defender as políticas das minorias, lutar por justiça social, enfim, lutar por tudo aquilo que a gente sempre acreditou, mas que a gente lutou dentro da educação. E respondendo a segunda pergunta, por que eu decidi só agora me candidatar a uma cadeira na Câmara Municipal? Ana Cristina, eu vou te falar com toda a sinceridade do meu coração, que o que me levou a tomar essa decisão mesmo, esse ano, foi aquele movimento que nós fizemos dos administrativos da educação, onde nós não obtivemos êxito, né? Foi um movimento que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, de retirada de pedra nos rins, e eu tive que, mesmo estando de atestado médico, eu tive que me juntar com as nossas meninas lá do Sintete, com a nossa diretoria, para estar participando daquele movimento e estar fazendo a luta. Eu não consegui me abster e ficar em casa. E quando a gente foi para a rua e fez aquele movimento, porque já tinha esgotado várias pautas na mesa de negociação, porque a gente só vai para o movimento quando a gente não vê avanços numa mesa de negociação. Achei extremamente desnecessário o fato da gente não ter chegado num consenso com a administração, que se fechou e não quis fazer a valorização do administrativo. Eu sempre digo que a gente não precisa ter uma valorização daquilo que às vezes a gente propõe, mas que a gente sempre chegue num consenso. Então, aquilo foi um fato que me levou esse ano a entender que eu preciso, que eu precisava, que eu preciso estar na Câmara dos Vereadores de Três Lagoas. Porque eu senti também nas nossas mobilizações na Câmara Municipal a falta e a ausência dessa representatividade e justamente também de uma grande maioria ali que não estão nem aí para coisas que são muito importantes aqui na nossa cidade. Principalmente a valorização dos servidores públicos de Três Lagoas. Você já está há quanto tempo já nesse movimento sindical, Maria Diogo? Eu já estou há 17 anos no movimento sindical. Entrei no mandato da professora Elaine primeiro como representante do Departamento Ético-Jurídico do Sinted e aí em 2011 a Elaine me pegou pelos cabelos e falou assim, você vai ser a nossa presidente, entendeu? E eu fui com muito medo, muito receio, mas consegui ir me superando, vencendo todos os desafios que a gente via pela frente. Porque eu sempre digo, estar no Sinted, que é o terceiro maior sindicato do estado de Mato Grosso do Sul é uma responsabilidade muito grande. E fazer a defesa aí de quase 1.800 filiados que não são apenas 1.800... A gente não acaba defendendo não só os filiados, a gente defende também os que não são filiados. E quando a gente fecha uma negociação boa, vai para todo mundo. É aquela história, é na dor e na alegria, né? Então, assim, eu estou muito feliz, Ana Cristina, muito feliz de estar falando com você hoje como vereadora eleita em Três Lagoas. Pois é. Inclusive, até falando sobre a questão do PT, gente, esse ano o coeficiente eleitoral foi altíssimo em Três Lagoas. Vocês viram que muitas pessoas que foram bem votadas não foram eleitas. Teve partidos que não atingiu o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral em Três Lagoas nesse ano, para vocês terem uma ideia, foi de 3.806 votos. Ou seja, o partido ou a federação, para poder eleger um candidato, teria que obter 3.806 votos. Às vezes, o candidato poderia ter até 2.000 votos. Se o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, não seria eleito. E o PT, inclusive, conseguiu atingir o coeficiente eleitoral graças, inclusive, ao voto de legenda. O partido teve 134 votos de legenda, aquelas pessoas que foram lá e votaram no 13. Isso contabiliza votos para o partido, isso foi muito importante. Eu até ouvindo, Maria Diogo, você falando sobre essa questão do PT, que você tem muito orgulho, a gente até ouvindo especialistas, cientistas políticos, eles falavam justamente sobre isso. O PT não fez novas lideranças nos últimos anos, está muito focado, muito centrado no presidente da República. Um exemplo é aqui em Três Lagoas. Há quantos anos o Partido dos Trabalhadores não tem representante? O partido já foi forte na cidade, mas hoje não tanto. Você retornando agora para a Câmara, você pretende resgatar esse histórico do PT, fortalecer o partido que hoje a gente sabe que está enfraquecido na cidade? Sim, Ana Cristina. Primeiro eu quero falar sobre essa questão do QE, que é o coeficiente eleitoral. E quero aqui fazer um agradecimento de pronto para a nossa federação, que é a Federação Brasil da Esperança, que foi composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB. Porque, com certeza, sem os 16 candidatos que nós tínhamos ali, inclusive o Gilmar Garcia Tosta, que não conseguiu ser eleito, mas que nos ajudou e nos empurrou para essa eleição. Então, assim, dizer que hoje o sistema político traz essa perspectiva do QE, que é o coeficiente eleitoral, e Três Lagoas realmente foi um coeficiente alto. Durante a apuração, o que me preocupava não era o quantitativo de votos, era o QE, entendeu? Mas nós estamos aqui, conseguimos vencer essa etapa. E quando você fala também sobre a falta de lideranças no país e a falta de lideranças em Três Lagoas, a ausência do PT por muitos anos na Câmara Municipal, eu vejo que já de um ano e meio, dois anos, com a nossa presidente Yara, que é a presidente do PT, ela vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de resgate. Eu acho que esse trabalho foi tão bem feito agora, nessas eleições, que a gente conseguiu essas 16 pessoas para conseguir, para fechar a nossa galera aí da Federação Brasil da Esperança. Então, eu penso assim que a Yara, aos poucos, vem conseguindo agregar e somar, juntamente com os companheiros do PT, que já estão lá há muito tempo. E é lógico que eu quero falar aqui um pouco da Bel do PT, porque a Bel do PT foi uma representante nossa. Eu fui eleitora da Bel todas as vezes que a Bel se candidatou, e ela é sempre uma referência nossa aqui em Três Lagoas. Para mim, ela é uma referência de mulher. Para mim, ela é uma referência de luta. E eu acho que, muito mais do que isso, nós, os petistas, se tem uma coisa que a gente valoriza, são as pessoas que estão conosco, nas alegrias e nas tempestades, nas chuvas. Passamos por momentos terríveis aí nos últimos anos, com o golpe da nossa presidente Dilma. Éramos xingados nas ruas. Algumas pessoas ainda nos xingam nas ruas. Durante a campanha, algumas pessoas xingavam a gente. Mas eu sempre fui muito firme em relação a isso, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu quero chegar. Eu não estou aqui para fazer a defesa, como se diz, da galera que já está lá em cima, da burguesia. Eu estou aqui para fazer a defesa das minorias de Três Lagoas. E é por isso que eu resolvi me candidatar. Eu não resolvi me candidatar para fazer a defesa dos que já têm alguma coisa. Eu resolvi me candidatar para lutar por aqueles que não têm, para lutar por políticas públicas de aquelas pessoas que não têm. Nós temos muitos problemas em Três Lagoas ainda. Nós temos problemas de habitação. Nós temos a questão lá da ocupação São João, que precisa ser resolvida, que precisa ser consensuada, que não dá para ficar tratando essas pessoas como se elas não fossem seres humanos e mandando lá liminares para retirar essas pessoas dos lugares. Eu vejo assim, o gestor público tem que ter esse olhar, porque se ele não tem esse olhar humanitário, ele está perdendo o que ele possa ter de melhor com ele mesmo, que é essa visão humanitária sobre as pessoas, sobre o que de fato é a gestão pública. Nós estamos aqui enquanto gestores para fazer o bem para a população. A partir do momento que, de alguma forma, nós estamos fazendo retiradas e supressões de direitos, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Então, é como eu disse para você, nós temos muitas coisas para serem melhoradas em Três Lagoas. Uma delas é a questão da habitação, cinturão verde, que nós precisamos resolver essa demanda, entendeu? São duas pautas que eu não falei na minha campanha. Por que eu não falei essas duas pautas na minha campanha? Justamente porque nós tínhamos bons representantes no campo da esquerda, entendeu? Que defendiam e vão continuar defendendo essa pauta, mas por respeito a essas pessoas, por respeito à luta que elas fizeram durante anos, eu não falei sobre essas pautas, mas o nosso gabinete vai estar aberto para essas pessoas, e nós vamos fazer essa luta, e nós vamos trazer esse debate para o campo, inclusive colocando o governo federal, entendeu? E colocando pessoas que de fato possam resolver isso aqui em Três Lagoas. Ou seja, a sua bandeira não será exclusiva para os servidores, para os professores. É óbvio que não. A minha bandeira, num município como Três Lagoas, vamos falar um pouco de orçamento público, que não basta ser vereador. Não basta ser vereador. Você precisa entender onde você está entrando, e o porquê que você está entrando naquilo ali. Eu estou entrando para fiscalizar, eu estou entrando para entender, eu estou entrando para aprender o que eu não sei, porque eu sei muito sobre educação, mas eu não sei muita coisa sobre saúde, sobre assistência social, sobre habitação, sobre cultura, mas para isso a gente precisa ouvir pessoas, a gente precisa fazer escutas, para a gente formatar políticas públicas para que melhore esses setores. Então, eu penso que uma das coisas mais importantes para um vereador entender é como funciona o orçamento público de Três Lagoas. Nós temos aí uma perspectiva, eu estudei todo o orçamento durante, antes de ser candidato. Nós temos, para o ano de 2025, um orçamento de R$ 1,3 bilhão, que pode chegar a R$ 1,5 bilhão. E as duas pastas que mais recebem esses recursos somados é a saúde e a educação, que são justamente as pastas que têm verbas carimbadas, as verbas carimbadas pelo governo federal e as verbas próprias, recursos próprios daqui também e do governo estadual. Então, eu penso assim, R$ 396 milhões para saúde? Ô, Maria Diogo, você não entende de saúde? Não entendo, mas eu vou entender, eu preciso entender, eu estou eleita para isso, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fui estudar onde é que é colocado esses R$ 396 milhões, nos procedimentos, nos medicamentos de alta complexidade, de média, de baixa complexidade. Enfim, são vários códigos dentro do orçamento municipal que a gente precisa entender e a gente precisa fiscalizar isso. Porque quando a gente sai nas ruas, o que a gente mais ouve é o seguinte, nós não temos medicamentos nos postos, nas farmácias para ser, faltam ainda medicamentos, não é que nós não temos, temos medicamentos, mas faltam alguns medicamentos, entendeu? Ainda está muito difícil ser atendida nos postinhos. Você escuta isso aqui todos os dias. Então, assim, são demandas que precisam ser melhoradas e a gente, enquanto vereadora, a gente precisa buscar, entender como isso funciona para também propor alguma coisa para melhorar isso, né? A educação, nós temos 315 milhões de verbas para a educação para o ano que vem. Então, a gente precisa estar cuidando tanto os 396 milhões da saúde quanto o da educação para saber de fato onde que isso está sendo empregado, onde isso está sendo investido aqui em Três Lagoas. Quando você pega a pasta da cultura, uma das coisas que eu sempre discordei na cultura é o fato da gente não ter uma fundação, é o fato da gente não estar apartado da educação. Eu sou uma pessoa que defendo o apartheid da educação com a cultura. Não porque elas não se relacionam, elas não se casam, elas não se combinam. Não é isso. É por conta de questão de receita mesmo. Então, eu penso assim, não dá para a gente ter uma secretária de educação que cuida da educação e cultura. A gente precisa ter uma secretária de educação para cuidar da educação e a gente precisa ter um secretário, um diretor da cultura, mas que de fato entenda de cultura. Que de fato vá buscar recursos. Que de fato faça esse caminho entre o governo estadual e o governo federal. Somos 141 mil habitantes em Três Lagoas e as pessoas clamam por cultura. Mas não é só aquela cultura padronizada que está posta. Não. As pessoas querem ter acesso a um teatro. As pessoas querem um espaço aqui em Três Lagoas que seja uma... Como que é o nome daquilo, Caio, que a gente colocou? Hã? Um corpo de teatro. É, um corpo de teatro, um centro onde a gente possa estar falando de cultura e não é só de um tipo de cultura. onde a gente possa estar expressando a cultura em todas as formas. As pessoas acham que cultura é só shows, né? Não. A gente não vai muito além disso, né? Não é isso. E a valorização, Ana, dos nossos artistas locais. A gente tem tanta gente boa em Três Lagoas, no sertanejo, na MPB, na música erudita, música clássica, entendeu? A gente tem tanta gente boa aqui... Falta uma valorização. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso, entendeu? Eu acho que os nossos artistas locais precisam ser mais valorizados, entendeu? Os recursos da cultura são recursos ínfimos. Aqui, quando a gente estuda orçamento, por que são ínfimos? Porque a gente não tem uma fundação. A gente não tem como estar captando recursos de fora, sabe? E quando a gente fala em cultura, eu quero falar aqui de uma coisa que eu sou partícipe, que são as escolas de samba. Nunca mais as escolas de samba saíram nas ruas, entendeu? Se a gente tivesse uma fundação, talvez a gente não dependeria nem do recurso daqui. A gente captaria, ou da verba estadual, ou do governo federal. Então, assim, é preciso esse olhar voltado, atento para o que de fato acontece enquanto arte em Três Lagoas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E quando a gente fala da valorização do idoso, eu e o Caio, que é meio ADM, nós tivemos, passamos por vários lugares aqui, nós temos apenas um centro de convivência, que é o Tia Negra, que é na região ali do Parque São Carlos. O que as pessoas mais pediram na nossa consulta pública é que tivessem outros centros de convivência, né? A cidade cresceu muito, expandiu muito, você entendeu? Eu acho que dá para alocar recursos próprios para a construção disso, você entendeu? E tentar fazer uma equalização de como isso seria mantido, utilizando as pessoas da assistência social, da saúde, trabalhando a intersetorialidade da educação. Eu acho que precisa ter essa visão de que a gente precisa trabalhar a intersetorialidade. E quando eu falo disso, eu me remeto ao nosso plano municipal da primeira infância. E se tem uma das coisas que a gente colocou no plano municipal da primeira infância, que foi aprovada há um mês, há um mês e pouco atrás, foi justamente essa questão de trabalhar a intersetorialidade da máquina pública, usando a saúde, educação, você entendeu? Não é retirando e desviando uma pessoa de função, mas é colocando essas pessoas em espaços onde elas possam, de fato, estar contribuindo, né? Esses servidores, de fato, contribuindo para os anseios da população, que nada mais é esse acesso e essa qualidade nos serviços. Professora, agora falando sobre a questão ainda da valorização profissional dos servidores, né? A gente acompanhou várias negociações, muitas vezes o sindicato teve sucesso, em outras nem tanto, tanto o sindicato dos professores quanto o administrativo. A senhora acha que agora, senhora, no legislativo, vai ser mais fácil para conseguir essa valorização, esses reajustes, essas melhorias que a categoria dos servidores precisa até para a negociação? Porque muitas vezes vocês não eram recebidas pelos gestores, né? Sim. Se tem uma coisa que eu acho nessa vida, nada é fácil, nada, nada. E eu aprendi muito dentro do sindicato que tudo é luta, e tudo é luta. É óbvio que tendo uma representatividade na Câmara, fica mais fácil de eu estar inserida e de estar fazendo debate, de estar fazendo convencimento, argumentação, usando o poder de persuasão para os companheiros, para os vereadores que estiverem conosco para fortalecer numa aprovação. Mas eu acho que é fundamental a administração entender algumas questões que são relacionadas ao servidor público. Porque se a gente quer um serviço de qualidade, nós precisamos trabalhar equipes. E trabalhar equipes, instituindo PADs, processos administrativos disciplinares, só porque a pessoa fez uma denúncia, ou só porque a pessoa fez uma crítica, que a crítica muitas vezes ela eleva, ela não te leva para baixo. A pessoa recebe um PAD, um processo administrativo disciplinar. É lógico que tem pessoas que estão respondendo PAD por questões sérias, e eu não vou entrar no mérito disso. Mas eu penso que precisa ter esse olhar humanitário, entendeu? E quanto à questão da valorização do servidor, uma das nossas grandes lutas que a gente vai fazer e travar com essa administração, porque os três candidatos, e o Cassiano agora eleito, assinaram a Carta Compromisso da Educação. E a Carta Compromisso da Educação estava lá às seis horas, que é a redução da jornada de oito para seis horas, que foi retirada em 2017, sem nenhuma contrapartida. Não sei se você se lembra, eles trabalhavam por seis horas, voltaram, foram para as oito, e não foi dado aumento salarial, não foi feita uma valorização como contrapartida. Então essa questão das seis horas para nós é uma pauta muito importante, que a gente precisa criar uma comissão, que a gente precisa discutir, que a gente precisa discutir meios de fazer essa implementação das seis horas, não só na educação, mas na saúde, isso é uma pauta antiga da saúde, entendeu? Eu estive no SSPM, conversei com a nossa presidenta Luciana, a Luciana me passou as pautas também da administração, então assim, a gente está antenado com tudo isso, a gente sabe qual o caminho que a gente precisa seguir, mas a gente precisa, sobretudo nessa luta, de que os servidores estejam conosco, que a população esteja conosco. Uma das coisas que eu sinto falta aqui em Três Lagos é da população se engajar nas lutas, é da população estar na Câmara Municipal, porque hoje nós temos uma cultura, uma lenda, de que tudo é conseguido só por um representante na Câmara, ou só por mim, que sou a presidente do sindicato, você entendeu? As pessoas acham que eu tenho que ser Deus, que eu vou conseguir tudo sozinha, ninguém consegue nada sozinho, a gente só consegue as coisas quando a gente se junta, quando a gente se une, quando a gente vai para cima, mas não é para cima para badernar, é ir para cima para reivindicar, é ir para cima para criar espaço mesmo de luta, entendeu? Entendi. Maria Diogo, em relação ao seu posicionamento na Câmara, você vai ser oposição, situação, independente, como que vai ser? Você sabe que durante essa candidatura nossa, nós não apoiamos nenhum candidato a prefeito, pelo menos o nosso pleito, a nossa luta que nós fizemos para chegar à virença, nós não apoiamos ninguém. E eu acho que isso foi muito bom, porque traz uma independência, traz uma independência e traz uma independência, inclusive, para a gente se posicionar dentro da Câmara. E é óbvio, Ana Cristina, que eu jamais vou me posicionar contra algum projeto que traga melhorias para a nossa cidade, que traga mais escolas, que traga mais centros de educação infantil, mais possibilidade de mais upa ou postos, entendeu? Que traga mais centros de convivência, nunca, jamais. Eu sou uma pessoa centrada no que eu faço. Então, assim, se você me titular que eu vou ser uma oposição, eu vou ser uma oposição, sim, de tudo o que for contra a população, de tudo o que for contra os trabalhadores e trabalhadoras, sejam da educação ou da administração, de um modo geral. Eu vou me posicionar contra, porque eu não estou na Câmara para puxar saco de ninguém. Gente que puxa saco, você sabe. Tem um monte ali dentro, entendeu? Eu odeio puxa-saquismo. Eu, quando eu gosto de alguém, eu gosto de alguém, eu vou lá, eu faço a defesa da pessoa, como gestora, como gestora, mas porque eu gosto, acompanho o trabalho e acredito no trabalho dessa pessoa. Mas a Maria Diogo não vai ser puxa-saco de ninguém. Isso vocês podem ter certeza. Quem trabalha comigo dentro do sindicato sabe disso. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu gosto de algumas pessoas no cenário estadual. Algumas pessoas que eu sempre acreditei no trabalho. Mas, assim, não sou puxa-saco, não tenho necessidade disso, não tenho ninguém em cargos públicos. Então, assim, eu não tenho necessidade disso. Eu sempre fiz questão de poder falar o que eu penso dentro do sindicato. Não é à toa que eu estou no quarto mandato. Se eu estou no quarto mandato, é porque eu tenho uma credibilidade para estar falando sobre a educação, eu tenho uma credibilidade que as pessoas acreditam no que eu falo, entendeu? Não é à toa que há poucos meses agora, há dois meses, acabamos de receber a ação de férias dos professores. A ação de férias foi algo que foi impetrado no nosso mandato e que ninguém acreditava. Entendeu? Ninguém acreditava. E nós vencemos na justiça. Hoje, os nossos professores de Três Lagos recebem 45 dias de férias. Diferentemente das 5.564 cidades aí pelo país. Então, assim, são raríssimas as cidades que recebem os professores que recebem 45 dias de férias. Então, são lutas nossas. E quando alguém diz assim, a Maria Diogo nunca fez nada pelo Sinted, a Maria Diogo nunca fez nada pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Eu vejo que essa pessoa, de fato, ela não acompanhou nada, ela não sabe nada, ela não procurou saber nada. Porque ser o primeiro melhor salário das redes municipais do estado de Mato Grosso do Sul e ficar buscando isso durante 10 anos, só no décimo ano que foi o ano passado nós conseguimos chegar ao primeiro melhor salário. E pensando nisso como uma política de estado, nós não estamos falando aqui de política de município, não. Porque essa lei, ela não é de agora, do governo atual. Ela é do governo anterior. E quando a gente faz um negócio desses, como presidente de sindicato, a gente faz pensando numa política de estado. Esse ano mesmo, na mesa de negociação, falaram pra nós assim, a gente dá o reajuste do administrativo se vocês largarem da lei do piso pra 20 horas. Ou seja, um toma lá, dá cá? Não. Nós não aceitamos tomar lá, dá cá. Nós queremos que todos sejam valorizados, indistintamente. Muitas vezes a gente não consegue, como a gente não conseguiu esse ano, que a gente queria a reformulação da carreira do administrativo. E um reajuste com índice maior. Nós não obtivemos isso. Mas a gente vai continuar na luta, gente. Maria Diogo, pra gente finalizar, apenas três mulheres foram eleitas na Câmara. Como que você analisa a participação feminina, enfim, poucas mulheres ainda nos representando? Na verdade, eu acho que teve bastante candidatas, né? Nós tivemos até bastante candidatas cumprindo as cotas. Até por conta da lei, né? Eu acho que o que você falou no início, a questão do coeficiente eleitoral, também deu uma esbarrada na eleição de algumas candidatas, né? Eu, por exemplo, poderia ter ficado de fora, né? Por muito pouco eu não fiquei de fora. Eu seria a candidata mais votada pelo PT, mas por conta de um coeficiente eleitoral não cumprido, eu poderia estar de fora. Então, eu vejo assim que eu torcia pra companheiras, inclusive do nosso partido, pra que estivesse conosco fazendo a defesa, porque quanto mais mulheres com pensamentos progressistas dentro da Câmara, e eu acho que a gente faria a diferença lá dentro, torcia também pra algumas pessoas, mas infelizmente, né? O que a gente viu foi isso aí. Eu acho que o coeficiente eleitoral matou também algumas candidaturas femininas e vejo que é óbvio, como mulher, sendo a terceira, digamos assim, porque é a Sirlene da Saúde, a Evalda, a Evalda e eu, a terceira mulher ali, pra finalizar o rol das vereadoras eleitas ali. A gente sempre vai ter problemas, né? Porque no mundo machista, no mundo do patriarcado, as pessoas já olham pra você, sim, né? E as pessoas não admitem que nós, mulheres, sejamos empoderadas, que a gente tem esse poder de discurso como eu tô fazendo aqui, olhando pra Câmara, dizendo pras pessoas que a gente precisa se apropriar de tudo pra que, de fato, a gente faça as defesas e a gente lute pelo que a gente acredita, entendeu? Então, assim, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu acho que tinha que ter tido ali pelo menos um peso de 50%, 50%. Mas, infelizmente, não é a nossa vontade que prevalece. Então, a gente vai tocar a luta com as que a gente tem dentro da Câmara e também conversar com os nossos, nossos vereadores, né? Porque se tem uma coisa que eu acho que a gente sabe fazer bem é dialogar, você entendeu? A gente precisa dialogar e explicar pra isso por que determinado projeto precisa ser aprovado, né? As pessoas precisam entender e não prevalecer a ideia de que ah, não, porque eu tô no grupo que é o grupão que apoiou e fez com que o candidato a prefeito fosse eleito. Não é assim que funcionam as coisas. Nós não estamos ali só pra... As pessoas não estão ali pra agradar um grupo. As pessoas estão ali pra agradar a população. Se não, cara, nós estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar... Tá tudo errado. Aliás, tá tudo errado há muito tempo, né, Ana Cristina? Mas a gente tá aqui pra tentar fazer a diferença. É isso. Bom, a gente conhecendo, a gente sabe que vamos ter bons debates na Câmara, né? Preparada, você já viu que a Maria Diogo é, tem conhecimento. Pra isso é muito bom. A gente tem a democracia que eu falo, né? Prevaleceu a vontade da maioria e tem que se respeitar a decisão das urnas. Isso é democracia. Uma das coisas boas que a gente tem no nosso país é a democracia, né, professora? Sim. Eu quero agradecer e deixar os microfones abertos pras suas considerações finais. Sim. Pra finalizar, Ana Cristina, é óbvio que eu tenho que agradecer a todos. Todos aqueles que se predispuseram a estar comigo nesse projeto de vereança, né? Meus amigos, meus irmãos, meus familiares, as pessoas que acreditam em mim, o pessoal do Sinted, a Fetemes, e quero agradecer com a nossa bancada estadual que esteve comigo, né? Que foi a Gleice Jani, né? Nossa deputada estadual pelo PT, o Zeca do PT e o Pedro Kemp. E na bancada federal eu quero agradecer a potente Camila Jara, que a Camila Jara também esteve conosco nessa luta, foi candidata em Campo Grande, que é uma menina extremamente corajosa, que eu tenho certeza que lá na frente vai alçar voos maiores, né? Então eu quero agradecer de coração a vocês, assim, por estar nos recebendo, por estar nos ouvindo, o Grupo RCN News sempre foi parceiro do sindicato, espero que seja parceiro também da Maria Diogo, né? Que é... agora está nessa perspectiva aí de fato ser empossada, né? Porque eu falo que eu sou vereadora eleita, não, empossada ainda, né? Mas já sentindo aí as responsabilidades desse projeto novo que vem na minha vida. Boa sorte para a senhora, viu, professora? O espaço vai estar sempre aberto. Muito obrigada. Um grande abraço à nossa população treslagoense e obrigado pelos votos. Tá aí, a gente conversou hoje ao vivo, então, com a professora Maria Diogo, presidente do Sinted e também vereadora eleita de Tres Lagoas pelo PT. Obrigada.